Eles viram esse nome? Ah, Startup Layers. O que são essas camadas de startup que tu tanto fala? Ô, Léo, então vamos fazer um desafio. Você fala qualquer setor aí no chat, fala um setor. Vamos lá, um segmento assim de mercado, escola, restaurante, hotel, pode escolher qualquer segmento e eu vou te contar qual será a maior empresa do mundo nesse segmento. Então vamos lá, valendo, que segmento que vai sair aí no chat e eu vou te contar qual será a maior empresa do mundo nos próximos anos. Tô esperando aqui a galera aí botar um pet, beleza. Tá bom, então vamos lá. Então eu vou contar pra vocês qual vai ser o maior pet shop do mundo na próxima tela. Você tá olhando essa tela e essa tela ela tá escrito camada de serviço de pet shop, camada de serviço de beleza, camada de serviço de hotel, do que você quiser chamar. Embaixo da camada de serviço tem os negócios tradicionais. Então vamos imaginar todas as pet shops do mundo, elas são essas bolinhas aqui embaixo da camada de serviço. virar alguém no mundo que não tem uma clínica de pet shop, que não tem um veterinário, que não vende uma ração em estoque, que não tem um estoque de ração e esse cara vai ser o maior pet do mundo. O que esse cara vai fazer? Ele vai ter o pet.com.br ou pet.com ou qualquer coisa assim, maiorpetdomundo.com e ele vai ser só uma camada de serviço que vai estar na internet, aproximando consumidores do meio digital com negócios que já estão estabelecidos. Então eu e o Léo a gente brinca, dá de ter o pão as a service. Se você consome pão todo dia na padaria, você vai criar uma assinatura de pão, você vai pagar lá, sei lá, 59 reais de pão por mês, vai debitar do teu cartão de crédito e todo dia, independente de onde você estiver no Brasil, a padaria mais próxima de você vai lá e vai levar um pão até onde você está localizado. Entendem que no futuro, para salvar os negócios tradicionais que estão sofrendo, que sofreram com a pandemia, que sofreram com o lockdown, que não sabem fazer uma operação online, vai vir uma grande camadona de serviço que vai dominar o mercado, que vai dominar um setor. E essa grande camadona de serviço que vai dominar todo o fluxo comercial, toda a geração de lead, toda a captura de lead, todo o relacionamento com os clientes e toda a distribuição, tudo que está na loja física hoje vai ser feita por esses parceiros que estão embaixo. Aliás, Léo, como é que funciona o maior hotel do mundo? Aí eu fiquei perplexo quando tu começou a falar isso, que é, então tu quer me dizer que, tu falou o maior hotel, o AirBnB é isso? Ele é uma camada de serviço que ele ajuda pessoas a alugarem... Aí eu comecei a dizer, cara, olha que doido, o Uber é uma camada de serviço para ajudar as pessoas que querem ter mobilidade, o iFood é uma camada de serviço para quem tem restaurante, e aí começa a fazer todo o sentido que a galera fala. Todos esses gigas, Léo, todos esses gigas, eles são camadas de serviço. O iFood não tem um prato, o iFood não tem um cozinheiro, não tem um botijão de... não tem no balanço lá, contábil do iFood, não tem botijão de gás. E ele é o maior restaurante do Brasil. O AirBnB não tem uma fronha, não tem uma cama, e ele é o maior hotel do mundo. Então, senhores, independente de qual é o segmento que vocês estão pensando atuar, independente se vai ser lifestyle, e você está aqui na 49 para fazer da sua clínica veterinária ter um marketplace dela, tudo bem, não tem problema. Mas é importante eu alertar a todos vocês que, independente do segmento que vocês estão, o maior do mundo no segmento de vocês será apenas uma camada de serviço. Gostou desse vídeo? Chegou até aqui o final? Teve insights? Teve ideias? Então, o que tu faz? Clica aqui no gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar ligado em todas as notificações. Tem alguém que gostaria de saber dessas dicas? Compartilha com ele, manda aqui nos comentários a sua dúvida, e vamos ficar engajados em todo esse movimento. Transcrição e Legendas Pedro Negri